Música Rapaziada, olha só quem tá voltando É o cabiçudinho, fi Quem é vivo sempre aparece Que saudade que eu tava no seu, bebezinho Que saudade que eu tava das suas capirotas Jesus amado, não tem nem um minuto E o bebê já tá todo atacado Estrela negra no céu, jardim branco Na terra, por um homem De neve, a criança Berra Rapaziada Aonde diachos Eu vim parar? Olha pra isso, fi A pirambeira é tão alta, não dá nem pra ver Lá embaixo, cê tá doido Minha nossa Senhora, tem uma bitela De um buraco negro No meio do céu, sério Esse bebê do tio-os tá invocando um buraco Negro agora? Enfim, galera, como vocês podem Vê? O chão tá todo coberto de neve Esse famoso doce que é um cabo de guarda-chuva Vermelho e branco Isso é porque acabou de sair o episódio Especial de Natal do bebê de amarelo Agora, o que Natal tem a ver Com buraco negro? Eu não faço a menor ideia Um Natal curioso Faça um boneco de neve Ah, eu posso fazer uma bola com a neve do chão? Que da hora, bicho Cadê aquele bebê pra eu sentar essa bolada na fuça dele? Eu posso rolar a neve? Ah, eu vou rolando pra bola ficar maior Que da hora Ok, acabei de fazer um bolão de neve Aí eu posso pegar a bola E eu acho que eu tenho que trazer Nesse amontoar de neve aqui, ó Aí eu faço o corpo do boneco Aí eu venho aqui e pego mais uma bolota Começa a rolar de novo Não, 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 não cai, não, não cai, não Eu sou um idiota também, viu? Foi ficar brincando de bolinha de neve Na beira do precipício Vamos rolar, vamos rolar, vamos rolar Aí agora a gente pega a bola A gente monta a cabeça do boneco de neve Pelo visto já vem com a cenoura embutida Não, é sério Essa cenoura apareceu do nada O mais bizonho é um jogo de terror Virar sem mais nem menos um simulador de natal Aí agora a gente pega essas madeiras aqui Pra botar o braço do boneco Eu posso colocar dois braços iguais Ou eu posso fazer uma parada muito mais doida Que ao invés de um braço Colocar aqueles gafos de varrer folha, tá ligado? Ele é o boneco de neve biônico Tá, o que eu faço agora? O boneco nem tem olho ainda Ó, parece que eu posso pegar uma manta Aí eu coloco pra fazer um cachecol Ah, eu posso pegar a bolinha de carvão Pra fazer de olho? Posso botar o olho meio torto, tipo assim? Olha, eu posso Peraí Eu acabei de criar o boneco de neve mutante Peraí, isso quer dizer então que eu posso vir aqui embaixo Peraí, isso aqui ficou muito interessante Mano, eu acabei de fazer o primeiro boneco de neve de quatro braços Oi, o bicho tá bizonho, fi Ah, mentira que eu ainda posso botar uns galhos nele Você até sabe a piada, né rapaziada? Ó, coitado, o boneco de neve é um corno Pronto, rapaziada Boneco de neve feito O que vocês acharam da aberração que eu acabei de criar? Eu não sei se é um boneco de neve Ou é um monstro de Silent Hill Mas agora a gente precisa vir aqui, ó Abrir a câmera E tirar uma foto dessa aberração monstro Não, 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 não Sem gracinha Não, taca Ô, moleque mal criado Peraí, cadê minha chinela? Cadê? Chinela vai cantar, viu? Ô, moleque, pare de tacar a bolha de neve em mim Ah, é assim? É assim? Toma Vem, 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 vem Beiba Tem medo de você não, fi Tem medo de você não Toma outra aí, ó Ó, 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 ó Instinto superior Instinto superior Desviou Peiba É... Eu acho que o bebê me deu uma surra Que aparentemente eu morri congelado Sai, sai, sai Moleque mal criado Tem mãe não? Pra te dar uma lição Toma Cadê, cadê, cadê? Toma, tomou Falta dois, falta dois, galera Olha que bebê folgado, bicho Vai me congelar de novo Vai me congelar de... Esse bebê tá me deixando muito pistola Agora você vai ver o mestre Das artes de guerra de bola de neve Toma Peiba Cadê, 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 cadê ele? Tá ali, ó Pera, 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 pera Gira, gira Não, para, para com isso Ah, não Mais um, mais um Vai, toma Olha, mano Olha os oios do cabeçudinho Achando que eu preciso mandar esse bebê pro hospital urgente, viu? Bebê Você tá bem? Bebê, você... Você não parece muito bem, não Mas calma, meu filho Calma que eu tenho a solução dos seus problemas E dos meus também Bom, é isso então, né? Nos livramos do bebê Zeramos finalmente o jogo do bebê de amarelo E agora eu vou vir aqui, né? Consertar o meu bonequinho lindo, maravilhoso Que esse bebê desgracento avacaiou tudo Pronto, tá aí, ó Ô, moleque Eu não tinha te jogado precipício abaixo? Você fica lá embaixo Pronto Agora sim resolvi o problema O neve de neve tá pronto Vamos voltar pra nossa câmera E vamos finalmente tirar a foto Pra acabar com essa draga de jogo Cê... Cês viram a foto que eu vi? Ah, vamos pegar o filme da câmera Agora, vamos voltar pro castelão Eu tenho quase certeza que eu vi um bagulho muito errado nessa foto Qual que era o quarto de revelar fotos desse casarão mesmo? Ah, essa porta aqui Não, porque ela tá trancada Bom, tem esse elevador Dá pra abrir ele? Também não dá não Porque tá trancado Mas que carniça de casa, viu? Abre essa porta E aqui que é a sala de revelação de fotos Vamos fechar a porta Aí nessa porta aqui fica a tal sala de revelação de fotos Vamos só encostar essa porta aqui pra gente poder ter privacidade Qualquer coisa a gente Qualquer coisa a gente Quem foi o energúmeno que acabou de trancar essa porta? Ô moleque Isso já perdeu a graça, viu? Uma coisa é você dar pedrada de neve na minha cara Vai trancar uma porta Aí é palhaçada Pô, mas esse moleque tá me tirando pra otário hoje, viu? Bom, vamos inserir um filme aqui dentro A TV cuspiu a minha foto Ah, eu tenho que jogar a foto nesse líquido esquisito aqui, ó Jesus amado Que vibe psicodélica é essa que tá na foto Aí agora sim eu coloco aqui na TV Vai revelar a foto que a gente tirou Eu falei, fi! Meu boneco de neve do nada virou um bicho do tinhoso Beleza, nesse jogo Até a câmera fotográfica tá possuída pelo satanás Não, e agora eu nem sei o que é que eu vou fazer pra... Me alimente Vamos lá Alimentar o bebezinho Ah não, bebê Pera aí Pelo amor de Deus Que palhaçada que você tá aprontando dessa vez Eu estava há um segundo atrás Numa câmera de revelação de foto Aí do nada agora Eu tô numa casa com geladeira Pô, mortadelão aqui dentro, hein? Aí eu gostei Dá pra jogar dentro do forno? Aí, fi, ó Assar a mortadela Bom demais Fora que agora tem essa sala gigantesca Com a mesa preparada pra ser de Natal Aí, bebê Você quer a mortadela? Pô, bebê Sérião Uma mesa gigantesca dessa Bagulho já já vai tá só a fartura de comida Você só vai se alimentar com essa mamadeirinha Como é que é? Trefe? Tá bom então, né? Vamos pegar a mamadeira dele Vamos encher de leite lá na cozinha Agora Onde que tem leite nessa cozinha, hein? Tá, por enquanto vamos deixar a mamadeira do bebê Em cima desse balcão aqui Mamadeira Mamadeira Rapaziada Eu acho que nós quebramos a mamadeira Ô, cabeçudinho Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim A notícia boa É que é Natal E a notícia ruim é que Eu acho que você vai passar fome Ah não, galera Aqui, ó Tem uma caixa lotada de mamadeira Não, mas é sério que se eu tacar ela em qualquer lugar Ela quebra? Ah, mentira, velho Mentira Que a mãe desnaturada Que dá pra um bebê recém-nascido Uma mamadeira de vidro Não, eu sou bem jegue também Porque a tigela de leite estava do lado da gaveta de mamadeira Tá, então vamos pegar leite de um caldeirão É sério isso? O leite tá no caldeirão? Não vem coisa boa dessa alimentação nem que a vaca tuça Aí, bebê Toma sua janta Peraí que eu vou pegar outra mamadeira Ô, meu filho Ih, se alimenta aí Ah, tava demorando Eu tinha esquecido disso É só o bebê tomar leite Que ele automaticamente vira uma fumaça verde Xenobil Tá precisando dar um cagote, né, fiote? Você deu um cagotão, né, meu parceiro? Tá, então vamos lá no fraudário trocar ele Agora, onde que fica esse fraudário? Ô, amigão Se eu não achar esse fraudário Eu acho que você vai ter que passar o Natal cagado mesmo Ó, tem uma escada aqui E aí a gente chega A gente vai parar no quarto do bebê? Não, peraí, peraí, peraí Desculpa Eu não queria fazer isso não Era pra abrir a porta Que pra variar tá trancada, diga-se de passagem Eu realmente não tava me lembrando que o quarto do bebê Tinha uma passagem secreta que levava pra um castelo subterrâneo Ah, galera O fraudário tá aqui, ó Vamos colocar ele aqui pra gente poder trocar a fralda cagada dele Bebê fedido Mais gorro de duende de Papai Noel Ah, tá bom Onde é que eu vou achar esse gorro por aqui, hein? Será que esse gorro de duende tá nessa caixa de brinquedos? Eu acho que não tá, não Alguém, pelo amor de Deus, traz um padre pra exorcizar esse baú? Ah, tá aqui no quarto, galera Olha o chapéuzinho aqui, ó Então vamos descer a escada de novo Vamos trocar a roupa do bebê Ah, o duendão tá feliz agora, fi Ô, amigão Por favor É Natal O senhor se comporte Sem capirotagem, pelo menos hoje, beleza? Deixa eu colocar ele na cadeirinha dele de novo Sentadinho Eu acho que eu fui um pouco indelicado Mas agora chegou o grande momento da sede Natal Tá na hora de assar o rapazinho Então vamos pegar o peru congelado de Natal aqui na geladeira Ah, ele tá aqui no freezer Olha pro tamanho do mamute, fi Aí a gente vem, traz ele aqui pro forno Fecha o forno E agora é só aguardar essa belezura, ó Fica atinindo Alguém tô com a campainha? Tem campainha esse castelo esquisito? Tá bom, já tô indo, caramba Ah não, ah não Ó quem tá aqui na beirada da porta Ô, seu animalzinho Eu não tinha te deixado sentadinho na cadeira? Mais ou menos? Quem tá batendo na porta a essa hora, bicho? O robozinho Mano, esse robozinho não tinha morrido no último episódio? Ah, velho, tá, viu? Que fofura Eu amo ele, gente Quanto tempo, Newt E olha só, galera Ele ainda trouxe um saco de presente Ô, robozinho, tá com saudade de mais não ser, fi Aí, ô, bebezinho do tinhoso É sensor de iluminação Definitivamente não é obra do tinhoso Nó, galera O robozinho, ele tá de volta Pera aí, Newt Eu vou pegar o saco de presente que você trouxe E vou levar pra árvore de na... Galera Tinha esse tanto de boneco antes aqui fora Por que que esse boneco tá com a cara tristona? Por que que tem uma chave de fenda Enfiocada nesse boneco aqui? Eu achei que tinha feito boneco mais bizonho de todos Então, como eu dizia Vamos levar esse saco de presente E colocar aqui debaixo da árvore de Natal Ah, que da hora, galera Natal tá rolando, robozinho Ah, meu Deus Que barulho é esse? Ah, não Ah, não Ah, não O peru, velho O peru tá queimando Você para de rir, ô, moleque infantilóide Você entendeu muito bem o que eu quis dizer Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ô, minha nossa Foi você, né? Ô, você que tá de palhaçada com o meu Natal Pega o extintor Pega o extintor Rápido, rápido, rápido Apaga, apaga Nossa, graças a Deus Você tá achando que você vai ganhar um presente de Natal, né, ô, careca? Você vai ganhar uma bitela de um carvão Ah, não, velho O peru tá queimado, não tá? Para de rir Eu entrei no fogão Eu tô dentro do fogão Eu tô dentro do fogão O quê? Galera Eu entrei dentro do fogão E o fogão Vocês viram aquilo? O cabeçudinho transformou o fogão num labirinto O que que esse bebê tem na cabeça? O que que é isso, velho? Não dá pra levar esse jogo a sério Que porcaria foi essa? Ô, na moralzinha Qual que é o seu problema? Tá todo mundo com fome Mas não Eu vou botar fogo no peru Já falei pra você parar de rir E eu vou transformar um simples fogão num labirinto Aí, ó Tá aí A principal janta do Natal Toda esparramada no chão E tá cheio de cisco de sujeira Você tá feliz? Ô, galera A cara de tristinho dele Não tá feliz, não Mas eu tô muito menos Bom, vamos lá colocar o peru na mesa Bem aqui no centro Ó, o robôzinho já tá sentadinho ali, galera Que da hora Quem te colocou aqui? Quem que te... Ai, não vou falar nada Eu tô com fome Eu só quero sentar nessa cadeira Comer e acabar com essa ceia logo Porque... Ô, você me estressa, bebê O que que foi agora? O que que... O que que você botou aqui na minha mesa? Ah, tá pistolinha agora, é? Tem medo de você não, ô calvo de seis meses Meu Deus do céu Que gororoba é essa que ele colocou na minha frente Eu espero muito que seja uma sopa nojenta de ketchup Bom, aparentemente a gente é obrigado A comer a sopa dele Ah, que nojo Tinha uma carmona pra gente comer, mas não Eu tô... Sério? Um olho dentro da sopa Ah, não O que que é isso aqui, velho? A cabeça de um coelho Uma ovelha toda fatiada E espetinho de gato Moleque Você é doente Mas eu vou comer, né? Fazer o quê? Olha, que prato bizarro Ai, tá comendo tudo Que nojo Tá feliz agora? Não, não tá Eu preciso continuar comendo Ah, pelo amor de Deus Olha, vai comer a cabeça do coelho Ou não, né? Porque a cabeça ganhou vida Olha E ele ainda ficou pistola, fi Agora a gente tem que comer o espetinho de gato Realmente levando o famoso espetinho de gato Pra outro nível Nooo, o gato preto, galera E agora, hein? O que que vai rolar? Ah, agora apareceu uma mamadeira Eu que vou ter que tomar mamadeira? É sério? Um pedação de carne pra eu comer? E você vai me obrigar a tomar mamadeira? Ah, pelo amor de Deus Eu tô passando vergonha Olha que ridículo Tomando mamadeira de bebê Ih, tinhoso O robô Meu Deus O robô tá todo quebrado de novo Era tudo uma ilusão, não era? O Natal é uma ilusão Eu vou ser engolido pelo tinhoso mais uma vez Ele me botou no berço Eu sou o bebê agora? Ele tá lendo uma historinha pra mim? Minha nossa senhora O que que tá acontecendo, gente? Olha pra cacetada de boneco de neve Parece que agora A gente tem que voltar Pro castelo Tá bom Eu vou continuar andando então Eu tô muito lascado Mas tô muito lascado mesmo Ah não, mentira Mentira, velho Abriram todos os presentes E ainda comeram o meu Pedação de carne Que eu esquentei no forno Ah, esse bebê Não, agora esse bebê passou dos limites Cadê esse desgracento? A madeira vai jambrar pesado Ô, cabeçudinho Cadê você? Eu perdi a paciência contigo, meu irmão Cabeçudo Cabeçudo Cadê você? Essa porta aqui tá trancada E a porta de saída da cozinha Também tá trancada Estranhamente A única coisa que sobrou pra gente fazer É pegar os enfeites de Natal E colocar na árvore Pra que que eu tô enfeitando Uma árvore de Natal? Olha pra essa bagunça toda Olha pra esse jantar arruinado Acabou o Natal, fi Pra que que eu vou botar enfeite na árvore agora? Não, mas também tem que colocar Trezentas mil bolinhas nessa árvore Pelo amor de Deus É tanta bolinha que eu tô começando a achar Que essa árvore tá com catapora Ah, galera Parece Um boneco de neve derreteu no meio da cozinha Bem feito E aí ele deixou pra trás Um dos presentes Quem deixou você colocar esse trono medieval No meio da minha sala? O bebê quer presentes Não, 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 não Tem um último presente Ele vai ser meu Não vai ser seu, não Graças a Deus Eu posso ir embora daqui Olha, mano Os bonecos de neve Tá tudo mal encarado, fi E olha pra isso Os bonecos tão me seguindo Parece muito uma gangue de rook Que quer me encher de porrada Ó, aqui na frente Tem um presentinho Que a gente pode pe... Tem um presente Que a gente pode pegar Pelo visto Era um ativador De terremoto Ah, é sério? Esse presente também Eu vou ter que dar pro bebê? Ah, pô Ele já tem um presente Deixa esse outro comigo, fi Ah, toma, vai Mexe com raio da paciência Aí agora abriu esse portão É a escadaria que leva pro quarto do bebê Que leva pro quarto do bebê O quê? Do nada Naquele quartinho do bebê Que a gente já tá acostumado a ver Há muitos anos Aparece um portão gigantesco Eu não tô entendendo nada Aqui em cima tem mais um presente E a câmera do nada Ficou muito esquisita Vamos só descer Descer também as escadas Ai! Natal A época mais feliz do ano Ih, deu ruim, rapaziada Rapazinho capirotou de vez Amigão Eu vou te dar Esse último presente aqui E aí você me deixa E ir embora De preferência E um pedaço só Sem ser morto De uma forma bem brutal Combinado? Então toma aqui seu presente Vixe Tô achando que esse menino Não tá pra brincadeira mais não, viu? É agora que a gente vai se lascar Essa porta não tava aberta antes Não tava? Ok Tô entrando Com licença aí, rapaziada Tô passando Ah, tem um pedaço Que barulho é esse, bicho? Enfim, tem um presente Em cima dessa poltrona Minha nossa senhora Despencou um avalanche Dentro dessa sala Amigão Deixa eu te explicar Uma paradinha Você pode capirotar O tanto que você quiser Mas você vai entender uma coisa Eu não sou seu faxineiro Pra ficar limpando Suas bagunças não Toma aqui, ó Sua porcaria de presente Oxe Do nada ele ficou felizinho Ah, é porque a gente reuniu Todos os presentes E agora chegou a hora boa Que é de abrir os presentes Então vamos começar Por esse presente roxo aqui O moleque ganhou uma arma Não, não é possível Que eu possa dar um tirambaço No meio da fússia Presentão, viu? Olha a cara de abobado Do bebê Tô brincando Bota pra sua cadeira Vamos abrir o outro presente Ah, é a almofada de peido Então a gente tira o bebê Da poltrona Sai pra lá Pega uma almofada Coloca aqui Pega o bebê E coloca em cima da almofada Deu muito certo, não Não fez barulho nenhum Que engraçado Vamos abrir esse presentão aqui Ah, é só um peão Será que se eu tacar ele no chão Ele começa a girar? Olha, que da hora, velho Aí, galera Competição de Beyblade Fiopeiba E por último O presente branco Que é Ah, um martelo Que da hora Vou acertar a martelada Pra fundar a moleira, fi Toma Bom, já ceiamos Quer dizer Você ceiou Já abrimos presente Tá na hora Você ir pra cá, moleque Vamos levar ele lá pra cima Jogar ele aqui no berço Falou, fi Ué Parece ser um presente Flutuando Ah, é um presente Do robozinho Ó, esse que é o último presente Um presente, hein Ué Eu não consigo dar o presente Pro bebê, não Cansou de presente, meu fi Ué Melhor pra mim, então Esse presente fica pra mim Boa noite, amigão Falou pra você, fi Aê, galera Finalmente me livrei do Botaram fogo no meu presente Ah, não Ah, destruíram meu único presente de Natal Pelo visto Ainda vou apanhar feio Ô, galera Calma aí Na moral Vamos conversar Eu não sei porque vocês me odeiam Tá certo que no início do vídeo Eu criei um irmão pra vocês Que é uma aberração completa Mas não era pra ofender não, rapaziada Calma aí Calma aí, gente Vamos conversar, por favor Sem, sem, sem soco Ah, bebê Eu não tinha te colocado na cama O que você tá fazendo aqui? Conversa com esses caras aí Me salva dessa Pelo menos uma vez, bebê Pelo amor de Deus Eu não quero ir pro hospital, não A única coisa que eu posso fazer Nesse momento É pegar esse livro aqui O príncipe sonhou Com bonecos de neve Sonhou? Isso aqui tá mais pra um pesadelo Mas beleza Vamos pegar o livro É o livro que você quer? Uai Tomei ele então, fi Eu não quero o livro Galera O Nils tava no chão Esse tempo todo Nossa Olha pro estado dele, galera Ele tá todo ferrado Acorda, albozinho Acorda Nossa senhora É Esse mundo no Natal É só uma ilusão, não é? Oi, oi, oi Os caras vão bater Ah, eu vou apanhar muito agora O boneco que eu montei no início do vídeo É isso? Eu tô lascado? Não Ah, esse é o final daquele último episódio do bebê de amarelo Tá só recapitulando esse finalzinho E esse foi o especial de Natal do bebê de amarelo Que Natal maravilhoso, não é mesmo? Não ganhei um presente Não tive a oportunidade de cear Ou seja, eu fui pra cama morrendo de fome E pra piorar, eu ainda apanhei de um monte de boneco de neve Mati pépite, cê é arsino Não tchau! Tchau!